O peixe mais perigoso do rio Amazonas Esse aqui é um dos peixes mais perigosos da Amazônia É a famosa piracatinga, tem tadinha que chama Ela não tem ferrão A boquinha dela aí, olha como é que é Não pense que aqui no rio Amazonas é uma piraíba, uma pirarara que vai te comer Outro animal, monstruoso, não É esse carinha aqui, ele e a galera dele Eles andam de cardume aí, mais de mil indivíduos Ele deixa só a carcaça, o osso branco Junto com outro camaradinha chamado Candiru também Eles fazem o trabalho junto É o famoso urubu dos rios Esse carinha aqui, cara Eu vou deixar um vídeo aqui dele Quando eles atacam em cardume, o que que acontece? Não sobra nada Só o osso branco E ele não tem, não tem dente Não tem dente Ai Ó, é só uma serra, uma borra batana, sei lá Uma lixa Famosa pintadinha, piracatinga, chamo de vários nomes Pirosca Aqui eu conheço como pintadinha Esse aqui é bom pra pegar pirarara É ótimo disco Só que esse aqui vai pro amiguinho aqui que tá com fome Ai, que fome Quai, seu app de vídeos curtos Quai, seu app de vídeos curtos